Opa, 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 a infeça mais uma vez. É o meu povo. Opa, opa, a infeça mais uma vez. É o quê? Não acerte a dor em feira. É o povo, né? Abriu a televisão. É o povo, né? É o povo, né? É o povo, né? O povo, né? Já vem ao povo, né? Abraço outro que eu te amo. É a mão da religião. É o povo, né? É a mão da religião. É a mão da religião de um neto. Ôi, três é meu!